Beleza galera, no vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês um Versa 1.0 3 cilindros que chegou aqui pra gente, já passou por outras oficinas, já tinham trocado as velas, bobina, até os bicos e sonda lambda e o carro continuava dando defeito, falha de cilindro. Nós fizemos o diagnóstico, era o cabeçote, vocês vão entender o diagnóstico, vou mostrar passo a passo esse diagnóstico. E por que que estragou o cabeçote? Por conta da mistura pobre, porque a sonda lambda não estava funcionando, depois eu vou mostrar o que aconteceu aí com a sonda, mesmo colocaram nova, não resolveu o defeito. E no final galera, tivemos que fazer o motor por completo, porque descobrimos que faltava um pedaço do motor, mas aí só você assistir no vídeo pra você entender o que realmente aí aconteceu, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o Versa 1.0 3 cilindros que eu falei pra vocês, né? Já desmontamos algumas coisas pra fazer teste, como eu falei, já tinham trocado algumas peças, né? Vela, bobina, bico, parece que também foi trocado aí. E a gente já passa o scanner aqui, ó, vou mostrar pra vocês os códigos de falha aqui que a gente encontra, né? Circuito de aquecimento da sonda, tá? Circuito de aquecimento da sonda 1 e 2, tá? A pré e a pós. Temos aqui a varia de cilindro, a varia de cilindro 1, 2, 3 e volta aí com a resposta da sonda também com defeito, galera. Então são vários códigos de defeito. A gente já viu que faltam alguns sinais na sonda, tá? Isso a gente já verificou. Depois a gente vai arrumar essa parte e temos também a parte de cabeçote que a gente vai fazer o teste agora pra verificar como é que tá esse cabeçote e tudo indica que tá bem ruim, tá? Pelo funcionamento do motor a gente consegue ver essa parte aí. Vou fazer o teste aí e vou mostrando pra vocês. Aqui, pessoal, a gente fazendo o teste no primeiro cilindro. A gente consegue ver aqui que o carro já fica no vermelho, né? Vaza pelas válvulas ali, ó. De admissão. Acho que dá pra vocês verem ali, né? Vou chegar mais perto, ó. A gente pôs um pouco de líquido e vaza num outro lugar aqui também, ó. A válvula de escape, ó. A gente vai dar a volta aqui, vou chegar até o escapamento e vou tampar aqui com as mãos, ó. Tá vendo, ó? Primeiro cilindro a gente já viu aí que tem defeito grande, né? Nem a válvula de escape, nem a admissão tá segurando aí direito. A gente vai pros outros cilindros agora. Pessoal, fazendo o teste aqui no segundo cilindro, vermelho aqui também, tá? Não chegou no verde, tá um pouco melhor, tá? Porque tá vazando apenas nas válvulas de admissão, olha lá, ó. Olha só o tanto que tá vazando, ó. Bastante, né? Vamos para o outro cilindro, vamos para o terceiro cilindro. E esse aqui, pessoal, a gente fez o teste agora no terceiro cilindro. Esse aqui tá vedando. Então os dois primeiros ali ruins, né? Primeiro pior ainda. E vindo de lá pra cá, o terceiro aqui tá melhor. Então aqui, o cabeçote tá bem estragadão aí. Tem que remover e fazer a parte dele aí completa. Pessoal, aqui removemos o cabeçote, né? Olha aí. Já tudo desmontado, trabalheira danada. Vou mostrar o cabeçote ali pra vocês. Aqui, pessoal, o cabeçote. Olha só o primeiro cilindro aqui, como é que tá a válvula. Olha, péssima, né? Principalmente as de admissão aqui. Essas daqui também horríveis, ó. É onde tava vazando, né? Nas válvulas de admissão. E essa aqui tá bem mais sequinho. Mas também não tá nada bonito, né? Não tava vazando. Mas tá horrível também. Agora aqui dá pra ver nitidamente, né? Provavelmente mistura pobre, galera. Teve um aquecimento e aí acabou estragando as válvulas. Pode ser por causa da sonda que não tava funcionando direito, né? Então pode tá dando mistura pobre. E foi andando com o carro até estragar aí essa parte das válvulas, né? Pessoal, aqui tivemos que remover o motor. E olha só por quê, galera. Quando a gente foi limpar o que a gente descobriu, ó. Pedacinho do motor faltando. E, ó, a trinca, ó. Tá abrindo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem uma fissura aqui, ó. Então, pedacinho aí. Olha só. Deu pra entender, né? O que que aconteceu aí. E agora vamos ter que levar o motor pra retífica pra ver o que que dá pra ser feito aqui por falta desse pedacinho do motor aí. Esse tava ruim, hein? Aqui, pessoal, desmontamos o motor, né? Pedaço aí que eu mostrei pra vocês que tinham quebrado. Vai pra retífica agora. O que aconteceu com o pistão aqui, galera, ó? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que o pistão amassou a lateral e travou os anéis, ó. Os anéis não se mexem, ó. Você pode tentar mexer eles aqui, ó. Os dois anéis só tá mexendo de baixo, ó. Um pouco ainda. Agora o de cima, ó. Os dois anéis de cima aqui, ó. Nenhum tem movimento. Olha a diferença desse aqui, ó. Esse aqui tem movimento, ó. Tá vendo? Então, a gente já viu a diferença aí, né? Então, aqui, galera, a gente vai ter que trocar o kit, né? De anel e pistão e ver o que a gente vai fazer aqui. Se a gente vai abrir ou vai fazer o preenchimento aqui da camisa retífica. Vai me passar lá o que vai ser melhor. Aqui, pessoal, testando os bicos do Versa. Tudo beleza. Bem equalizado dessa parte e tal. Que ele já tinha trocado também, né? A gente só foi testar aqui pra ter certeza se tava tudo ok. Pessoal, tiramos o motor. Dá uma olhada no rolamento da embreagem, ó. Totalmente estragado, né? E a embreagem também bem gasta. Então, aqui, a gente já vai fazer a substituição da embreagem. Já passei pro cliente, ele autorizou. Pessoal, acabamos de montar aqui. O motor já veio da retífica. Já montamos pistões no lugar aqui. Pistões novos, né? Eu mostrei pra vocês. Ele já tava travado os anéis, né? E amassadinho o pistão do meio. Aqui, encamisou. Motor ficou belezinha agora, né? Agora ficou tudo certinho. Não tem mais aquele desgaste aqui na lateral. Já acertou toda a face do bloco aqui também. Olha que beleza que ficou. Tudo limpinho, novinho. Vamos dar uma viradinha aí pra mostrar como é que ficou. Olha só que beleza, galera. Bonito, né? Bonito demais. Vou parar um pouquinho. Isso aqui, vocês tão vendo aqui, é óleo, tá? A gente teve que dar uma lubrificada aqui. Pessoal, aqui a gente vai também colocar uma válvula termostática nova, né? Uma válvula termostática aí da Iguaçu. Temperatura de abertura aí 82 graus, tá? Tá no código aqui, ó. O código pra essa válvula é 401-1108-82, tá? É o código da Iguaçu, tá bom? A gente vai instalar lá no lugar. Pessoal, o cabeçote também chegou da retífica pra gente aqui, né? Todas as válvulas aqui foram mexidas. Bastante válvula nova aqui, né? Por conta aí que vocês viram a situação que tava. E aqui a gente já testou alguns cilindros aqui pra ver a vedação, né? Tampamos o buraco da vela, colocamos um pouquinho de água, sopramos aqui pela entrada de admissão, entrada de escape. Se tivesse alguma borbulha, a gente já via e já mandava de volta pra retífica porque foi alguma coisa que ficou pra trás, né? Às vezes é só uma sujeirinha. Primeiro a gente dá uma soprada, vê... Até agora tudo beleza, só falta um cilindro pra gente testar e eu vou filmar junto com vocês aqui. Vamos ver se ficou tudo beleza. Aqui, pessoal, a gente pôs um pouco de líquido, tampamos o buraco da vela e vamos soprar aqui, ó. Beleza? Lembrando que no fundo soprar, ó, soprar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá pra ver as duas válvulas. Agora vamos testar a outra parte ali, pessoal. Vamos soprar ali também, ó. Beleza? Beleza? Não borbulhou, sinal que a vedação aí tá perfeita. Tem como fazer outro teste sem esse aqui? Tem muita gente que faz o quê? Tomba o cabeçote, coloca gasolina aqui em todos, tá? Que estejam fechados, tá, pessoal? Porque cada um tá numa posição aqui também. Então tem que ficar esperto. Mas a gente tomba, coloca um pouco de gasolina e vê se vaza pela válvula. Eu acho muito mais fácil a gente fazer desse jeito aqui, que já elimina qualquer possibilidade, tá? Tudo testado, tudo beleza. Agora vamos montar lá no motor. Aqui, pessoal, a gente já tá dando torque no cabeçote aqui ao bloco, né? O bloco tá aqui já com válvula termostática nova, já estamos instalando. Lembrando que pra dar o aperto aqui tem que tirar o eixo do comando. Ele vem com o eixo da retífica, né? Porque vem regulado aqui os tuchos, tá? Esses tuchos são mecânicos. E aí a gente precisa remover. Não pode tirar do lugar, porque eles já fizeram na posição certa a regulagem. A gente dá o aperto e depois volta o eixo do comando aqui para o local. Aqui, pessoal, estamos colocando a corrente de comando, tá? Esse aqui é o tensionador que empurra aqui as duas réguas pra tensionar. Ela tem uma mola interna, mas ele também usa a pressão de óleo, tá bom? Marca na parte de baixo. Ó, uma bolinha. Deixa eu dar um foco legal pra vocês aí. Chega bem perto. Vamos lá. Aí. Uma bolinha e a marca na corrente. Então não tem erro aqui na parte de baixo. E na parte de cima? Aqui, pessoal, na parte de cima. No eixo aqui, né? Na engrenagem do eixo também tem um cortezinho. A corrente nessa posição. E aqui, mesma coisa, ó. Tem um cortezinho aqui. Essa aqui é uma polia de comando variável, né? Então ela tem uma interferência da pressão de óleo e adianta o ponto. E aqui também tem uma marca. Se você olhar nos camis do eixo do comando, os camis vão estar um virado pra cá, o outro pra lá. Ó. Tá vendo? Esse carro não é aquele que os dois camis ficam virados um lado do outro. Se eu não me engano, o HB20 fica no três cilindros. Esse não. O camis fica direcionado assim. Eu vou tentar chegar mais perto ali, ó. Ó lá. Agora deu pra ver, né? Um camis virado pra cá. O outro camis virado pra cá. Isso tá na posição e tá no ponto certinho. Pessoal, tô com o doutor IA aberto aqui pra mostrar pra vocês qual o torque correto aí desse cabeçote, tá? Aqui temos a sequência de aperto, tá? Um, dois, três, quatro e por aí vai. E vamos lá, galera. Aperto dos parafusos do cabeçote. Primeiro a gente vai apertar 40 N com torquímico, depois 60 graus. Depois a gente desaperta os parafusos. Então a gente remove ali o aperto que a gente fez. Então a gente desaperta os parafusos do cabeçote. E depois, novamente, a gente vai apertar. 40 N, 75 graus mais 75 graus. Então esse é o torque correto. Pessoal, outra coisa que a gente vai colocar novo aqui nesse verso é um kit. De embreagem, né? Tá bem gasto lá. O atuador também, tá? Deixar tudo novinho. Esse aqui é o rolamento que eu mostrei pra vocês roncando lá. Então tá bem ruim, né? O rolamento. Embreagem também tá bastante gasta. Colocar tudo novinho aí nesse carro. Pessoal, outra coisa que a gente vai trocar no Nissan é a cebolinha do óleo, né? Que mede ali a pressão de óleo, o sensor de pressão de óleo. Cada um chama de um jeito, né? Pessoal das antigas, ainda a gente fala cebolinha do óleo. Tá vazando a dele, a gente vai colocar uma nova aqui. Quem quiser saber o código aí, pessoal, deixa eu virar a caixinha aqui, ó. É a 4016, tá? Vai pegar vários carros aí da linha Nissan, beleza? Aqui a gente tá usando um da Intermec, que é uma das melhores marcas que a gente utiliza aqui. Pode pegar, acha fácil, não é difícil você achar. E olha que acabamento a peça, né? Show de bola. Vamos instalar lá no motor antes de encaixar o motor no lugar. Aí, pessoal, tudo montado, já funcionando. Olha aí que beleza, motorzinho ficou. Show de bola, nenhum barulhinho, nada. Já ligou, já desligou a ventoinha diversas vezes. O que é esse fio roxo aqui, galera? É o aterramento ali da sonda. É por isso que a sonda não funcionava direito. A gente descobriu que era falta do terra. Eu aterrei aqui, ó. Fiz um terra direto pra dar o sinal. O sinal veio, ficou perfeito, né? Então o defeito é onde tá, galera? A gente já mediu, não é no chicote, é no módulo. Então você quer mandar arrumar o módulo, provavelmente alguma solda ali no módulo com defeito. Acredito que seja isso, tá? A gente precisa mandar pra alguém que mexe com o módulo resolver essa parte aí. Mas a parte do motor, ó, beleza. Vou colocar aqui, ó, tô com o scanner ligado, vou colocar falhas nenhuma, ó. Nenhuma falha detectada. Vou entrar aqui na parte de sonda pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, sonda lambda lá, ó. Oscilando. Tá vendo? Direitinho. Vou tirar o dedo aqui pra dar um foco legal. Sonda funcionando. Nessa parte aí, tudo ok. Show de bola. Vamos dar um rolezinho pra ver como é que ficou andando esse motorzinho novo. Pessoal, pegamos o Verso aqui pra dar uma voltinha, né? Como a gente sempre faz aqui na frente do cemitério da Vila Alpina. Até agora, tudo beleza. Luz de injeção não tá acesa. Tudo como deve ser, né? Sonda funcionando. Eu tô com o scanner aqui do lado verificando isso. Até agora, tudo beleza. Sempre é bom andar bastante antes de entregar o carro. Porque a gente precisa ver, né? Se não vai apresentar um vazamento. Se o sistema de injeção vai funcionar perfeitamente, né? A gente arrumou aquela parte também da sonda lambda que não funcionava direito. Então, tinha bastante coisa aqui errado, né? Então, sempre é bom andar com o veículo pra ver se não volta a dar nenhum tipo de problema, né? Até agora, show! Vamos dar aquele gás. E muita gente deve estar curiosa. Por que será que quebrou aquele pedacinho do motor? Galera, eu acredito que foi aquela pré-detonação, sabe? Aquele griladinho de motor. Se o barulho tá muito alto e você continua andando, pode acontecer isso aí. Pode quebrar tanto um pedacinho do pistão, quanto um pedacinho da camisa. Nesse caso, eu acredito que foi o que aconteceu aí, tá? Quebrou aquele pedacinho da camisa, mandamos encamizar, ficou show de bola. Mas eu acredito que aquele pedaço não estragou as válvulas, né? Se você começar lá no começo do vídeo, vocês vão ver que quando a gente faz o teste no cabeçote, o primeiro cilindro, que era o pior. E o que tava quebrado aí, o pedacinho do motor, era o cilindro 2. Mas o que tava pior em funcionamento, que nenhuma válvula vedava direito, tanto a de admissão quanto escape, era do cilindro 1, tá? Então, eu acho que foi vários motivos aí pra ter acontecido isso, tá? Um deles foi a sonda não funcionar direito, mistura pobre. E eu acredito que ele também tava andando com uma pré-detonação pra quebrar o pedacinho do motor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu pra mostrar bastante coisa aí desse motor, né? Se você gostou, dá aquele joinha pra gente, se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E até o próximo vídeo, galera. Falou! E até o próximo vídeo.